Foi você mulher que foi mandada Pra ser a rainha do meu lar sagrado Pra ser minha fiel companheira Nosso amor por Deus será abençoado Veja a luz que vem vindo do céu Que sela o anel do nosso casamento É a força de Deus nós unindo Seu rosto sorrindo vem nos quatro ventos Pra você darei um paraíso Um bosque de flores e rosas em botão Pra você abra as portas do mundo Te darei a chave do meu coração Enfrentarei todos os inimigos Que por este amor nós disserem que não Ficarei de frente com a morte Tenho fé e sorte Pelo do coração Até hoje em toda a minha vida Todos os degraus das escadas eu subi Tenho junto comigo o Senhor Meu Pai Criador que me abençoou Faço bem o mal vou destruindo Tô sempre sorrindo de bem com a vida Tenho fé no meus anjos e santos O doce encanto da nossa harmonia